Jotinha Divulgações, o moral Diamante Rodrigues Imagina de jornal Parceiro, eu vou te falar a verdade Ela me deixou tu com saudade Do jeito diferente que ela faz E a sentada dela quer demais Preciso de zapafa com alguém Mas vi que você também não tá bem E fala aí como é que você tá E diz agora o que é que a gente faz A minha também me deixou E quer saber como é que eu tô Sem ela Quer saber como é que eu tô Eu tô mal Eu tô mal Eu tô mal Eu tô mal Se estamos nós dois Sofrendo do coração Vamos sair curtir Hoje é farra e paretão Bola Diamante Rodrigues Chega meu vaquerinha Oh, paz da Lijornal Vamos afogar essas mágoas Hoje é no paredão com as novinhas Mas que tá doendo Isso tá, viu? É, eu sei disso Preciso de zapafa com alguém Mas vi que você também não tá bem Me fala aí como é que você tá E diz agora o que é que a gente faz A minha também me deixou E quer saber como é que eu tô Sem ela Quer saber como é que eu tô Eu tô mal Eu tô mal Eu tô mal Se estamos nós dois sofrendo do coração Vamos sair curtir, hoje é farra e paredão Se estamos nós dois sofrendo do coração Vamos sair curtir, hoje é farra e paredão Jotinha Divulgações, o Moral Página Foi você quem terminou, você quem acabou O que a gente construiu, pouco a pouco É, agora tá aí, pra todo mundo ver Penso que tava por cima, mas não para de sofrer Tá beijando um, tá beijando o outro Sai ficando com um, ficando com o outro Tá descendo gostoso com o corpo na mão Mas quando bate a empresa, vem parar no meu colchão Tá beijando um, tá beijando o outro Tá ficando com um, ficando com o outro Tá descendo gostoso com o corpo na mão Mas quando o show termina, vem parar no meu colchão Foi você que terminou, você que acabou O que a gente construiu, pouco a pouco É, agora está aí, pra todo mundo ver Achou que estava por cima, mas não para de sofrer Tá beijando um, tá beijando o outro Tá beijando um, tá beijando o outro Sai ficando com um, ficando com o outro Tá descendo gostoso com o corpo na mão Mas quando bate a empresa, vem parar no meu colchão Tá beijando um, tá beijando o outro Tá beijando um, tá beijando o outro Tá ficando com um, ficando com o outro Tá descendo gostoso com o corpo na mão Mas quando o show termina, vem parar no meu colchão Tá beijando um, tá beijando o outro Sai ficando um, tá beijando o outro Sai ficando com um, ficando com o outro Tá descendo gostoso com o corpo na mão Mas quando o show termina, vem parar no meu colchão Jotinha Divulgações Você chegou na minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algum deles proibido De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Tantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Uou uou Eu não devia Mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Uou 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 Esse marrento Tá morrendo de saudade e amor Tão de repente você chegou na minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algum deles proibido De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Tantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Uou 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 Eu não devia Mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Uou 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 Esse marrento Tá morrendo de saudade e amor Jotinha divulgações O moral Se joga Se joga Tanta maravilhosa é essa aí meu irmão Vivia Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxe E um celular da maçã Essa novinha tem olho e fãs Viaja um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olho Tcharatá 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 Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão E do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha E agora tem carro de luxe E um celular da maçã Essa novinha tem olho e fãs Viaja um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olho e fãs Tcharatá Irmã Tcharatá Irmã 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 Música Música Olha fisere paredão, é disso que nós gosta As meninas vão no chão e o vaqueiro gosta É só tapar na bota, encaixa a sanaguela As meninas tudo doido, é pra palos que ela libera Fisere paredão, é disso que nós gosta As meninas vão no chão e o vaqueiro rosa É só tapar na bota, encaixa a sanaguela As meninas tudo doido, é pra palos que ela libera Música Olha o swing dos meninos aí Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde a nossa mão Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tavam inscritos nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ligar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde a nossa mão Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tavam inscritos nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ligar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tavam inscritos nas estrelas Quer amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ligar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Então vem cair no desmantelo O som de paredão E às vezes sentar pra o chefe Então vem cair no desmantelo E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Então vem cair no desmantelo O som de paredão E às vezes sentar pra o chefe Então vem cair no desmantelo Aumenta o som aí Que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem uís Nós bota pra atorar O paredão no talo Morena, som e cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou me desmantelar E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Então vem cair no desmantelo O som de paredão E às vezes sentar pra o chefe Então vem cair no desmantelo E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Então vem cair no desmantelo O som de paredão E às vezes sentar pro chefe Então vem cair no desmantelo Aumenta o som aí Que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem uís Nós bota pra atorar O paredão no talo Morena, som e cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou me desmantelar E mulherada, balancha, balancha, balancha Pagina de Jornal Tô morando em Nova York Eu deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português E ruim pra danar Conheci uma americana Vendeu uma cama Só pra me ajudar No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Fuck mobis Fuck mobis I love the amor Ela diz Fuck my peace Fuck my peace I love the amor Ela diz Fuck my peace Fuck my peace I love the amor Ela diz Fuck my peace Fuck my peace I love the amor Tô morando em Nova York Eu deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Vendeu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, fuck mobis, fuck mobis I love my amor Ela diz, fuck mobis, fuck mobis I love my amor Ela diz, fuck mobis, fuck mobis I love my amor Ela diz, fuck mobis, fuck mobis I love my amor Só não arrastar de chinelo, vamo nós Bota a suíca aí, meu Deus Bota cachaça pros meninos que os meninos querem beber Quem sabe um dia você vai querer voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei com você Chorei, sofri, me magoei Com vocês no bordo do amor que eu te dei E quando lembrar Vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Quando se arrepender Aí vai ser tarde pra voltar pra você E esse é o nosso som Página Quem sabe um dia você vai querer voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei com você Chorei, sofri, me magoei Você esnobou todo o amor que eu te dei E quando lembrar E quando lembrar E quando lembrar Foi doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Quando se arrepender Vai ser tarde pra voltar pra você É, é, é Em nome de todas as etnias Aqui vai a nossa homenagem A toda minha galera indígena Nosso muito obrigado Por apoio ao nosso trabalho Rapaz Índio agora tá moderno Tem carrão E tem dinheiro Já foi o tempo Que índio não se divertia Índio agora é só balada É festa todo dia Índio pega carrão E enche de mulher Acelera o bichão E vai dar um rolé Já foi o tempo Que índio não se divertia Índio agora é só balada É festa todo dia Índio pega carrão E enche de mulher Acelera o bichão E vai dar um rolé Índio anda de Hilux Dois de Hilux Dois de Hilux Com o sonzão do carro que agora tem dinheiro É o motor do carro de índio que vai passando Índio liga o sonzão pra ouvir o página tocando Dois de Hilux É o motor do carro de índio que tá passando Índio liga o sonzão pra ouvir o página tocando Dois de Hilux Dois de Hilux Dois de Hilux É brincadeira não O página tocando é pra valer na aldeia E eu tô só de tucaia Índio liga paredão E bota pra tocar sonzão Já foi o tempo que índio não se divertia Índio agora é só balada É festa todo dia Índio pega carrão E enche de mulher Acelera o bichão E vai dar um rolé Já foi o tempo que índio não se divertia Índio agora é só balada É festa todo dia Índio pega carrão E enche de mulher Acelera o bichão E vai dar um rolé Índio anda de Hilux Dois de Hilux Com o sonzão no talo Que de escola tem dinheiro Índio anda de Hilux Dois de Hilux Com o sonzão do carro Que agora tem dinheiro É o motor do carro de índio Que vai passando Índio liga o sonzão Pra ver o página tocando É o motor do carro de índio Que tá passando Índio liga o sonzão Pra ouvir o página tocando É o motor do carro de índio Dois de Hilux A solidão me consome, minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue, por minha pequena, por minha pequena Hoje acordei com a solidão, batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais, demais Pegou pesado, fez ovo sujo, o seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Pegou pesado, seu amor não passa de uma por vagabundo Esse é o segundo sereiro dos nomes, gravado ao vivo pra toda essa massa O homem é pra ser macho, anda até descalço, dá um tapisco onde a unha, isso ficou pra cá O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira O cabra que é pra cá fundo, fala só na gíria Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo, te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura, você é a cura Vem meu bem me matar Voz os nobres, gravando o segundo cd Ao vivo pra toda essa galera Simbora! Eu ainda penso em ti Ea, ea, eu não vou desistir Ea, ea, eu ainda sei te amar Você me amar Me namora e amor Oi! Oi, vamos namorar Oi, oi, vamos namorar Oi, oi, assim eu não fico de fora